Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar de um assunto que na verdade é um pipinaço. É sobre essa regulamentação atabalhoada do uso dos patinetes aqui na cidade de São Paulo. Esse é um assunto que a prefeitura vem protelando. Mas no dia 7 de maio agora, um militar foi atropelado na faixa de pedestre em plena Avenida Brasil, em cima do seu patinete. E o motorista evadiu-se sem prestar socorro. Uma semana depois, o prefeito Bruno Covas lançou no canetaço as seguintes regras. Proibição dos patinetes nas calçadas e nas ruas de velocidade até 50 km por hora. Velocidade máxima dos patinetes, 20 km por hora. Uso obrigatório de capacete e multa aos infratores. Detalhe, em nenhum momento tanto a mídia quanto a prefeitura mostraram-se preocupadas pelo fato do motorista ter atropelado numa faixa de pedestres, ter evadido do local sem prestar socorro. Antes de continuar com esse vídeo, mande lá o seu like, porque isso faz com que esse nosso vídeo tenha mais visibilidade e, portanto, as pautas sobre trânsito e circulação de bicicleta ganhem mais destaque de forma positiva, valeu? A gente precisa do seu like para que essa pauta seja tratada com cidadania, valeu? Bom, os patinetes chegaram para ficar. Ainda mais que eles têm sido oferecidos por empresas de tecnologia que estão lucrando com isso. É um fenômeno internacional. Portanto, nesse momento, nós temos aliados fortes. Porque esses modais elétricos, na base do acelerador, demandam infraestrutura, bom senso e respeito por parte de todos. E essa é exatamente a pauta que nós ciclistas estamos demandando há muito tempo. E todos esses modais agora fazem parte do que se chama de micromobilidade. Hoje nós temos mobilidade ativa, que é pedestre e ciclistas, eventualmente skate e patinetes sem motor. Até as bicicletas elétricas são consideradas modais ativos, porque elas só funcionam quando o ciclista pedala. Não é na base do acelerador. Já a micromobilidade soma os modais ativos a todos esses artefatos individuais elétricos movidos à base do acelerador, como patinete, skate elétrico, o monociclo elétrico, que você balança e ele acelera, e até os ciclomotores, que são essas bicicletas que não precisa pedalar. E tudo isso está sendo catapultado pela tecnologia e a economia compartilhada. Mas a gente não pode se esquecer, como diz o Robertson Miguel do Bike Zona Norte, se acelera, não é bicicleta. Bom, voltando à regulamentação. É proibido rodar de patinete nas calçadas. Até aí tudo bem. Calçada é lugar de pedestre. Só pode rodar nas ruas onde a velocidade máxima é de 40 km por hora. É sensato, mas veja bem. As ruas de velocidade até 40 km por hora aqui na cidade de São Paulo não têm um asfalto adequado à circulação de patinetes. Elas estão perigosas aos patinetes. O mais certo é fazer o que está sendo feito no mundo todo. Não permitir velocidades superiores a 40 km por hora em nenhuma rua ou avenida de qualquer cidade no centro urbano. Só isso reduziria drasticamente as mortes nas ruas. Outra regra. Velocidade máxima dos patinetes, 20 km por hora. Bom, aí nós ciclistas é que vamos ter que exercer o direito e o dever de compartilhamento com paciência e respeito. 20 km por hora de fato aumenta a segurança daquele que vai no patinete. Mas não é a velocidade cruzeiro de um ciclista com segurança nas ciclovias. Essa velocidade beira os 23, 25 km por hora. Então veja o que já está acontecendo. Aquelas filas intermináveis de ciclistas atrás de dois, três patinetes em baixa velocidade nas ciclovias estreitas que não permitem ultrapassagem. Bom, isso não é um problema do patinete ou da velocidade. Isso é uma externalidade decorrente de infraestruturas estreitas e já super saturadas. O que demanda aí é alargamento dessas ciclovias. Obrigação de capacete. Bom, esse é um tema polêmico. Não há um estudo que comprove que o uso do capacete determina a segurança tanto do cara que vai de patinete quanto daquele que vai de bicicleta. O que garante a segurança desses modais é infraestrutura e trânsito calmo. Eu, por exemplo, sempre pedalo de capacete. Mas ele não vai garantir a minha segurança no caso de eu ser atropelada por um motorista em alta velocidade. Essa discussão do capacete só desvia o foco da verdadeira questão, que é segurança desses modais vem com infraestrutura e trânsito calmo. Já falei e vou repetir muitas vezes essa mesma questão. Tem mais. Obrigar o uso do capacete desincentiva o uso desses modais, tanto a bicicleta quanto o patinete. Ao mesmo tempo que não vai garantir a segurança desses usuários. E agora vamos falar da multa. Veja aqui. O Estado, para cobrar deveres, ele tem que garantir direitos. E o direito básico de quem vai de bicicleta, a pé, o que for, é segurança. E quem experimentou o patinete já sabe. Qualquer imperfeição de piso é suficiente para catapultar o cara fora, para mandar o cara para a lua. Portanto, patinetes e todos esses artefatos de micromobilidade demandam ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas perfeitas, conectadas, bem sinalizadas e motoristas em velocidade baixa, respeitando a todos. Só depois que você garantir isso, é que você pode pensar em multar. Primeiro, os direitos. Aí sim você cobra deveres. É simplesmente imoral você aplicar uma multa em um usuário de patinete na calçada porque ele está se refugiando da agressividade do trânsito. Ou seja, mais uma vez, estamos imputando a responsabilidade pela sua própria segurança, o ator mais frágil no trânsito. Em vez de buscar a responsabilidade, respeito e cuidado daqueles que são mais pesados, daqueles que de fato matam, aqueles que estão nos carros. Em poucos dias, essas normas estarão valendo e nenhuma delas é eficiente para garantir a segurança daqueles que estão dentro dessa micromobilidade. Veja bem, o que detonou tudo isso foi um atropelamento de um usuário de patinete que era um militar em cima de uma faixa de pedestre na Avenida Brasil e logo depois o motorista fugiu. Em vez de buscar dar segurança para esse usuário de patinete numa avenida como a Brasil, não. A solução adotada é proibir os patinetes nesse tipo de avenida. E ninguém fala do motorista que atropelou e fugiu. Proibir não é incluir. Proibir não é a solução. Gostou? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal de YouTube. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. E já sabe, né? Vamos pedalar sempre exigindo os nossos direitos e cumprindo com os nossos deveres. Valeu!